E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês no notebook e no Steam Deck E é claro, também aqui no meu PC Dessa vez aqui a gente vai estar mostrando a grandiosa evolução do RPCS3 Isso mesmo, rapaziada, o grandioso emulador de PS3 aí Que a gente tem dentro dos nossos PCs Conseguiu atualizar mais uma vez e a performance dele dessa vez Junto também, é claro, com uma boa configuração que eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês Consegue fazer até PCzinhos mais fracos como esse daqui rodarem jogos de PS3 É claro que pra isso você ainda vai precisar bastante de um PC Que tenha pelo menos um processador relativamente bom Então aqui dentro desse notebook aqui A gente está rodando com um i5-11300H Ainda bem abaixo da especificação pra rodar PS3 Mas aqui com seus 4 núcleos e 8 threads a gente consegue fazer alguma coisa E é claro também, nossa memória RAM 16GB Junto aqui também com a nossa placa GTX 1650 de apenas 4GB E rapaziada, agora com as configurações aqui meio personalizadas A gente consegue rodar jogos que antes a gente mal conseguia pegar 30 FPS Como o nosso querido God of War 3 E é claro, rapaziada, a performance de Tekken 6 e de Demon's Souls Além de já serem jogos que são jogáveis há muito tempo Foi muito mais aprimorada E você vai conseguir um melhor FPS do que o outro Lembrando que eu vou mostrar todas as configurações utilizadas tanto pro God of War Quanto pra diversos outros jogos lá no final do vídeo Então se você não quer ver eu aqui testando Vai lá direto pro final do vídeo pra você ver tudo, ok? E olha só que delicinha, rapaziada É claro que a gente vai ter algumas concessões Principalmente aqui na parte gráfica do nosso jogo Mas o nosso jogo já tá rodando a 30 FPS Num notebook que tem especificações mais baixas aí Pra rodar o nosso querido God of War 3 E é claro, o emulador em si, rapaziada A gente já consegue pegar aqui 30 FPS Tudo bem, não tá no maior primor gráfico, é claro, né? A gente também não tem muito do que criticar nessa questão Mas, rapaziada, o desempenho que a gente tá conseguindo Nessa partezinha aqui, pelo menos, do nosso God of War É claro, está completamente incrível Não só nessa parte, mas em toda aquela luta Contra aquele cavalo marinho que Poseidon manda Logo aqui no começo Fica bem incrível pra um notebookzinho como esse E como vocês podem ver Mesmo com diversas hordas aqui de personagens Ainda assim a gente vai manter um bom nível de desempenho Só não vai ser bom o desempenho Na primeira vez que você rodar isso daqui Porque você vai ver que o FPS vai cair lá Pra casa dos seus 16 a 15 FPS Mas é porque ele tá compilando Todas as shaders pra tudo ficar bonitinho E logo depois, né? Que ele compilar todas as primeiras shaders ali Dos inimigos e de outras coisas Você vai ver que ele vai continuar com uma performance muito boa Como vocês podem ver aqui A gente tá mantendo 30 FPS a todo momento do nosso jogo E por ele já ter compilado todas as shaders A nossa CPU ali também já tá sentada na casa dos 60% de uso É claro que quanto mais shaders ele for compilando Mais uso de CPU ele vai tendo Então provavelmente em novas áreas aí do seu jogo Você deve ter um lag aqui ou ali Como por exemplo, eu tô chegando nessa área aqui Onde ele tá totalmente sem nenhuma shader renderizada E aí ele tá renderizando novas shaders diretamente pra gente Então a CPU vai começar a aumentar Vai começar a subir algumas coisas Então dependendo aí do lugar, rapaziada Você pode ter alguns problemas com o seu nível de FPS Mas é claro que depois isso daí vai corrigindo Conforme as shaders forem compilando O que você pode fazer é simplesmente aproveitar agora o seu jogo Rodando mesmo na batata do seu PC Infelizmente no caso do nosso Gran Turismo 6 Utilizando as mesmas configurações A gente até pode pegar ali os 28 a 15 FPS Daria pra gente jogar Se não fosse esses bugs aí que a gente tá vendo Da tela piscar E isso aconteceu em todos os dispositivos que eu testei Então infelizmente Gran Turismo Apesar de ter um FPS ali quase 100% jogável Ali onde a gente conseguiria tentar participar de algumas corridas Infelizmente ainda não é o ideal E é claro, rapaziada Esses piscadelas aí na tela ficam atrapalhando demais a nossa jogatina E infelizmente Gran Turismo Mesmo com essas configurações pra PC fraco Ainda são complicadas Tekken 6 vocês mal vão ter do que reclamar, rapaziada Porque Tekken 6 realmente é um jogo que tá lisinho pra você rodar Então literalmente qualquer PC, até mesmo o Steam Deck ali A gente vai conseguir jogar E a gente nem precisa de configurações Pra atingir ali os nossos 60 FPS Com uma performance completamente fantástica Pra você rodar na maioria dos seus PCs É um jogo completo de PS3 rodando lisinho Pra jogar Demon's Souls a gente também não precisa de muito, rapaziada Qualquer PC vai aguentar rodar esse daqui Claro, né, dependendo do seu PC Ele tem que ter o suporte aí ao AVX dentro do processador Mas no geral, rapaziada A performance do Demon's Souls Mesmo sem nenhum tipo de configuração É extremamente boa E é claro, se você quiser configurar Até pra pegar um pouquinho mais de FPS Do que esses 30 FPS Até daria pra você pegar Dependendo aí se o seu PC fosse mais forte No geral, é um excelente FPS aqui Pra você que quer jogar praticamente o pai do Souls-like E que realmente é um desempenho extremamente bom Pra você aí que quer tentar algum título de PS3 E quer jogar um Souls-like É claro, rapaziada Você vai ter uma performance completamente fantástica Pra jogar Demon's Souls dentro do seu notebook ou PC Inclusive também rodando a versão original de GTA V Isso mesmo, rapaziada A primeiríssima versão de GTA V Que pesa apenas 18 GB dentro do PS3 Utilizando aqui aquelas configurações que eu fiz lá pro God of War Também funcionou bem legalzinho Porém, rapaziada Muita parte dele aqui ainda tá crashando Então é bem complicado de você rodar A versão original do GTA V dentro do seu PC Fora também que ela fica compilando muitos módulos Demora bastante pra compilar tudo Mas no geral, essa daqui é a versão originalzinha Do nosso GTA V dentro do seu notebook ou PC Rodando aí a 30 FPS Mas é claro, rapaziada Depende muito também aí do seu PC Porque nem são todos aí que vão aguentar rodar isso daqui De uma forma legal Mas ainda assim, a gente vai ter aqui um vislumbre Do que foi a primeiríssima versão do GTA V Lançadas aí para o PS3 Ou seja, a versão originalíssima de GTA V dentro do seu PC E fica até difícil de imaginar que um jogo como o GTA V Um dia finalmente pesou 18 GB, né rapaziada É bem complicado mesmo de imaginar isso E bom, rapaziada Aqui dentro do nosso querido Steam Deck Eu também fiz aqui as configurações Para a gente rodar o nosso querido God of War E é claro, também eu tenho aqui o meu Demon's Souls Mas primeiramente a gente vai tentar abrir aqui O nosso querido God of War Só para a gente ver como que está o desempenho dentro do Deck E bom, claro que eu queria ter colocado aqui em tela cheia Mas enfim, é bem complicado da gente usar aqui O modo padrão do Deck E olha só, rapaziada Com esse mesmo nível de configurações Que a gente fez no nosso notebook É claro que o Deck tem aqui uma CPU muito mais fraca Uma GPU muito mais fraca e assim É bem complicado de rodar as coisas dentro dele Porém, rapaziada Tem muitas horas aqui que ele roda numa boa E lembrando Essa interface aqui, né Do desktop mode Não está utilizando todo o potencial do Deck Até porque a gente tem lá os profiles Para a gente colocar O modo de TDP Travar a nossa CPU Só que infelizmente Por eu estar utilizando aqui O modo padrão, né O modo desktop dele Eu infelizmente não consigo aplicar Nessa mesma área aqui Que eu estou lutando contra esse monstro d'água Eu consigo pegar cerca de 25 a 30 FPS Com TDP no modo máximo Ok, rapaziada Aqui no modo desktop A gente ainda está pegando por volta dos nossos 16, 15 FPS É bem complicado rodar dessa forma, é claro Mas se a gente tivesse aí na interface Do próprio Steam Deck Onde eu posso controlar o meu TDP Possivelmente eu estaria pegando um FPS Muito melhor do que esse daqui E infelizmente, como vocês podem ver Aconteceu de bugar dessa forma aqui, rapaziada É claro que eu não queria que acontecesse isso Mas infelizmente aconteceu Agora, rapaziada É hora da gente instalar o RPC S3 Dentro do nosso PC No caso, eu já tenho aqui todas as minhas ROMs Dentro de uma pasta, né Completa E como vocês podem ver Elas precisam estar nesse formato, ok No caso, aqui está o nome delas Né O nome dos nossos jogos E aqui ele precisa ter a pasta do PS3 Game PS3 Update E esse disc SFB Do contrário, rapaziada Os seus jogos não vão ser reconhecidos pelo emulador Já falado isso Agora é hora da gente começar os nossos downloads Basicamente, você entra aí no site do RPC S3 Que você pode acessar diretamente aqui pela descrição E você vai baixar correspondente aí a sua versão Que no meu caso aqui Eu estou utilizando o Windows dentro do meu PC E aí é só eu clicar em Download E começar a fazer o nosso download numa boa Downloadzinho feito, rapaziada Primeiramente, ele vai estar aqui nesse primeiro RPC S3.7zip É só você simplesmente descompactar aí Utilizando o próprio 7zip E aqui dentro a gente já vai ter todos os arquivos necessários Do nosso RPC S3 E agora tudo que você tem que fazer É clicar duas vezes aqui nesse RPC S3.exe Que eu acho que a minha câmera aqui está meio Ocultando aí pra vocês Mas é só vocês clicarem no iconezinho roxo Com o instalador E aí é só você clicar aqui em Create Desktop Shortcut I have read the Quick Start Guide E do not show again Aí você clica em Continue E bom, a nossa interface do RPC S3 já está aqui Porém, a gente ainda precisa de alguns outros arquivos Primeiro de tudo, você entra aqui de novo no site do seu RPC S3 Vem aqui em Quick Start E aí você vai simplesmente deslizar essa telinha aqui, né? Ele vai falar tudo o que é compatível Os nossos keyboards Xbox, DualSense, blá 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 E aí a gente vai descendo nessa parte Até a gente vir aqui pro PS3 System Software E a gente vai clicar com o botão direito aqui Pra abrir a tela do PS3 System Software Vai descer a nossa tela Até vir aqui em How to Reinstall the PS3 Console System Software E aí você vem aqui em Download PS3 Update Clica com o botão direito Salvar link como E aí rapaziada, é só você clicar pra você fazer o download Ele vai mostrar ali que é um vírus Mas relaxa que não é Porque isso daqui vem direto do site oficial da Sony Se você não tiver, é muito bom Você instala aqui o Visual C++ Pra tudo funcionar numa boa É simplesmente você fazer o download Abrir, executar E ver se tá tudo instalado, né? No meu caso eu já tenho ele instalado Então não preciso instalar de novo Agora dentro do seu RPC S3 Você vem aqui até a guia do File Vem aqui até Install Farmer E aí você clica lá na pasta de downloads Aonde você baixou o seu PS3 Update.pup E aí ele vai começar a fazer a instalação do seu Farmer E aqui agora rapaziada, ele vai começar a compilar alguns módulos PPU Que são necessários pra inicialização do nosso mod E bom rapaziada, depois que a gente terminou de compilar todos os módulos Agora tudo que a gente tem que fazer é adicionar a nossa pastinha de jogos Lembrando que eu não posso deixar nenhum link de download Ou qualquer outra coisa de jogo Porque senão o YouTube acaba com o meu canal Então vocês vão me perdoar Mas pra você adicionar aquela pastinha aonde você tem todos os seus jogos É simplesmente você clicar aqui em Add Games E aí você pesquisa pelaquela pasta No meu caso, a minha pastinha está aqui dentro desse HD Como vocês podem ver aqui já PS3 Clica duas vezes em cima dela E aqui rapaziada, eu já tenho todos os meus jogos de PS3 E aí é só a gente selecionar a pasta E voa lá, todos os meus jogos já foram diretamente carregados até ele Você pode pré-compilar todo o cache de todos eles se vocês quiserem Simplesmente clicando em pré-compile caches e dando um ok Pra ele já começar a criar tudo que eles precisam justamente pra iniciar os nossos jogos E bom rapaziada, depois que ele compilar tudo aí direitinho dentro do seu PC Tudo que você tem que fazer agora é configurar o seu controle Se você quiser conectar um controle aí via Bluetooth no seu PC e tudo mais É bem simples, você simplesmente conecta aí Seja ele cabeado, seja ele via Bluetooth, seja ele via dongle E aqui nesse menu do Handlers, você simplesmente clica aqui nessa telinha E você vai ter várias opções Como aqui os DualShock 3, DualShock 4, DualSense que é do PS5 E é claro rapaziada, do X-Input Muito provavelmente o controle que você adicionou vai ter aí o modo de X-Input Então é só você simplesmente ligar o seu controle no modo X-Input Clicar aqui em X-Input e justamente aqui você colocar o X-Input Pad E voa lá rapaziada, como vocês podem ver O meu controle já está sendo reconhecido como modo X-Input Se não, basta você conectar aí da melhor forma que você achar Como por exemplo, se você tiver um controle de PS3, DualShock 3 aqui dentro dele Se você tiver um controle de PS4, DualShock 4 e é claro, por aí em diante Depois disso, é simplesmente você clicar aqui em Save E voa lá, seu controle já está configurado Agora rapaziada, é a hora da nossa principal configuração Aonde a gente pode tentar fazer essa mesma configuração Pra maioria dos nossos jogos Então vamos lá Bom, começando aqui com o nosso querido God of War 3 Basta você clicar primeiramente aqui com o botão direito em cima dele E você vem aqui começando em Manage Game Patches Quando abrir aqui o nosso Patch Manager Ele vai pedir pra atualizar os primeiros patches E aqui você só clica em Yes Aí agora sim, todos os nossos patches foram atualizados E aqui dentro dessa pastinha do God of War A gente vai ter as versões do nosso jogo Se você quiser ver a versão que você tem É só você vir aqui nessa guia de versão E como vocês podem ver, eu tenho aqui a 1.0 No caso desses patches aqui, dependendo do jogo Alguns vão ter e outros não vão ter No caso do God of War, a gente vai ter todas essas opções E aí no caso é só a gente selecionar quase todas elas Que tem aqui do God of War Só não seleciona Unlock FPS Porque senão seu jogo pode bugar Lembrando que dependendo do patch do jogo Alguns vão funcionar de uma boa Alguns simplesmente não vão funcionar Então você tem que ir desselecionando E ir selecionando novamente Caso alguma dessas configurações não funcione Depois disso, você só clica aqui em Apply E dá um Save Que ele já vai salvar essas configurações de patches E depois você clica de novo aqui com o botão direito Dentro do seu jogo E você vem em Create Custom Configuration From Global Settings E agora rapaziada, é a hora que entra as configurações Só que assim, assim como os patches Essas configurações são únicas e específicas Pra alguns jogos Então possivelmente algumas configurações Que você fizer aqui pro God of War Podem não funcionar pro Gran Turismo Ou pro GTA ou pra algum outro jogo Mas a maioria dessas configurações Funciona numa boa em todos os jogos aqui Que eu testei pelo menos Que basicamente você vai começar aqui Pelo menos aqui na guia da CPU Você vai mudar esse CPU Block Size diretamente pro modo Mega Na aba da GPU Você vai colocar aqui o seu Frame Limit em 30 E aqui o seu Anisotropic Filtering em 2X Anti-Liasing você vai desligar E aqui rapaziada, você vai vir também em Output Scaling E vai colocar o seu FidelityFX Super Resolution No modo de Resolution Scale A gente desce essa barrinha até 50% Pra ele renderizar um jogo em 640 por 360 A gente também vai ligar esse Number of Shader Compiler Threads Diretamente no modo 8 E aqui nesse Additional Settings Você vai clicar em Write Color Buffers Multi-Threaded RSX E a Synchronous Test Rate Streaming Na guia de áudio e na guia de IO Você não precisa selecionar nada Nem aqui na guia de System Só se você quiser mudar a linguagem aqui do seu sistema Diretamente pra Português Brasil Mas você não precisa necessariamente fazer isso Agora na guia do Advanced A gente só tem que mudar aqui A guia de RSX FIFO Accuracy pro modo Atomic E se você quiser habilitar um Overlay Caso você não tenha nem o MSI Afterburner aplicado É só você simplesmente clicar aqui em Enable Performance Overlay Show Frame Rate Graphic Show Frame Time Graphic E aqui agora é só você clicar em Apply E Save Custom Configuration Agora basta você dar dois cliques em cima do seu jogo E esperar a equipe lá todo o nosso E bom rapaziada O nosso jogo já abriu E pra você pular toda essa introdução chata Que a gente tem no nosso querido God of War 3 Basta agora você apertar o X aí no seu controle E voa lá Ele já vai pular automaticamente Devido a todos aqueles patches Que a gente aplicou E voa lá galera Você já vai estar jogando God of War 3 Ou qualquer outro jogo A 30 FPS dentro do seu PC Mesmo se ele for batata Nesse caso aqui eu não tenho um PC batata Então o que que eu posso fazer Pra melhorar um pouco desses gráficos No caso se você tiver uma placa de vídeo Um pouquinho melhor rapaziada Eu vou recomendar bastante pra vocês Que vocês subam a resolução total desse jogo Que nesse caso aqui A gente tá rodando numa resolução muito baixa Então o que você pode fazer É simplesmente fechar ali o seu jogo Volta aqui pra dentro do seu God of War Clica com o botão direito E vem nessa Change Custom Configuration E aí na aba de GPU Você pode vir aqui e clicar em Resetar E tentar iniciar o seu jogo em 720p E aqui como vocês podem ver Já rodando em 720p Que seria a resolução padrão ali Do nosso PS3 Já ficou bem melhor Pra gente ver alguns gráficos É claro que o jogo não tá tão bonito Quanto a gente poderia esperar Mas agora ele vai estar Tanto livre aí De diversos crashes Que poderiam acontecer Mas no geral rapaziada Você vai ter uma excelente performance Pra você jogar em PCs até mais fracos E no geral rapaziada O desempenho vai ser bem sensacional aí Pra você jogar No geral Essas aqui são as minhas configurações Não apenas pro God of War Mas pra diversos jogos aqui No emulador de PS3 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também Pra mais vídeos como esse e vários outros Comenta Compartilha Adiciona esse vídeo aos seus favoritos Liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau tchau